Eu não quero desmerecer o Flamengo não, porque se o Flamengo precisasse ontem ganhar de 3 ou 4, ele teria ganhado. Ele teria feito a diferença que precisasse ontem. E se essa daí não entrasse, ia entrar outra? O que eu quero dizer, o meu ponto não é diminuir o Flamengo não. O meu ponto é que o grau de exigência do Galo foi tão baixo ontem, que o Flamengo nem precisou jogar o máximo dele. Mas você tá falando tecnicamente? De tudo, tecnicamente. O Galo ficou devendo. Você analisar pelo lado do Galo, o Galo ficou devendo. O que o Galo quer fazer no jogo? Ele quer atacar, ele quer defender. O que o Atlético Mineiro tá fazendo no Maracanã? Quando ele tentou... Não entendi, cara. O Atlético parecia um sparring. Exato, isso. Um sparring nas cordas. Exato. Num treino. Parecia um sparring num treino. O Lino deixou... Nesse sentido que eu tô dizendo. O Flamengo nem precisou ter... Ele não foi testado no máximo que esse time pode dar, porque o adversário ontem se limitou a ser um sparring. Foi nanico o futebol do Atlético. Foi nesse sentido. Eu acho que você tem razão nesse ponto. O Lino também colocou uma coisa. Só que quando o Atlético quis entender o jogo, já era tarde. Porque pra você se recuperar animicamente dentro de um próprio jogo, André, se você não começa bem e acreditar que você pode fazer aquilo acontecer dentro da partida, depois que o time se coloca em campo como o Flamengo se colocou, é difícil você... Vocês viram o mapa de calor do Atlético Mineiro? Quando eu digo que o Atlético Mineiro ontem parecia um sparring... E repito, a intenção aqui não é diminuir o Flamengo, é diminuir o Atlético mesmo, sim. É tentar entender o que aconteceu com o Atlético Mineiro, que vem jogando mal nos últimos jogos, quando ele teve que abrir defesas. Jogou mal contra o Emelec, jogou mal contra o São Paulo. Agora, ontem, não era o caso de abrir defesas, né? Era o caso de contra-atacar. Gente, esse é o mapa de calor do Atlético. Vocês estão vendo que o Atlético não chegou na área do Flamengo? É o mapa de calor de um sparring. De um time que parecia assim, ó, você não vai passar desse ponto, é que você vai só se defender e vai ser massacrado o jogo inteiro. Que pra mim foi o que aconteceu. O Atlético jogou na retranca. Você viu as linhas do Flamengo? Eu não tô entendendo o Atlético. Mas é que não é... Ô Paulo, eu tô entendendo o que o Rizek tá falando. Não é tirar mérito do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo teve esse adversário e foi muito bem. Amassou, jogou o tempo todo no campo de ataque. Só que pra um time do tamanho do Atlético Mineiro, pelo investimento que tem, o elenco que tem, a gente esperava que o Atlético Mineiro também jogasse mais. Então é elogiar o Flamengo, mas tem que criticar o Atlético Mineiro. Não tem como jogar dessa forma num jogo mata-mata. O Galo nem exigiu que o Flamengo jogasse no seu máximo. Nem no momento. Porque quando você joga nessa intensidade que o Flamengo jogou, tem momentos que você vai ter que recuar. Você vai ter que respirar. Porque não é humanamente possível você jogar o tempo todo com a pressão que o Flamengo jogou. Então tem momentos que você vai recuar. Nesse momento, o Atlético não soube aproveitar. Por quê? Porque o time do Flamengo cansou mentalmente o time do Atlético. O time do Flamengo, André, o time do Flamengo roubava a bola. A maioria das roubadas era dentro do campo do Atlético. O Atlético não conseguia jogar. O Alan sempre de costas. O Jair sempre de costas. O Zaratio não se encontrava. Por quê? Porque o Flamengo perde pressão. Era todo momento. E o Flamengo soube aproveitar. É óbvio que o Flamengo jogou bem. Estou dizendo que o Flamengo nem precisou engatar a sexta marcha. Jogou bem. E se ele precisasse ter jogado num nível de excelência maior ontem, aparentemente ele teria jogado. O Gabigol, como eu disse, nem precisou jogar o melhor dele. Jogou a 50% dele ontem. É que o Flamengo vinha tão mal que a gente fica se perguntando hoje. Você acha que ele vinha tão mal mesmo? Vinha, vinha. Eu vejo um Flamengo que com o Dorival tem dado bons sinais. Sim, a evolução com o Júnior é evidente. Com o Dorival Júnior é evidente. Isso aí a gente não questiona. Mas o que estava dentro do corpo do Léo Pereira ontem, eu não sei o que era. O que me ressalta... O santo que baixou no Rodney. Exatamente. O que correu a rasca a letra. O Léo Pereira já tinha feito um bom jogo contra o Tolima. Ok, evolução. Mas no nível que a gente viu ontem, o Davi Luiz jogando muito. Exato. Foi quanto três dias atrás? 9 a 3? Não, 7. 9 a 3. 9 a 3. 9 a 3 aqui no Quem é Melhor aqui na seleção. O que é? 9 a 3. Refaz hoje. 9 a 3 com o Atlético. E que foi chancelado pelos comentaristas que ontem estavam aqui. Então foi dois programas. Então 9 a 3. Dois programas de 9 a 3. Eu tentei contra. Dois programas de 9 a 3 no campeonato. Eu falei 9 a 3 é meio assim. 9 a 3. O que foi muito elogiado ontem, né? Que a gente brincou. Eu falei 9 a 3. Não, sim. Aí o Serginho entrou, né? Eu falei, pô, é verdade. O Serginho me convenceu. Principalmente a linha defensiva, né? E ontem os dois zagueiros do Galo foram muito bons. Ontem fez o... O Everton Ribeiro fez o melhor jogo dele no ano. O Everton fez alguns jogos bons. Ontem foi... Foi o melhor jogo dele no ano. Exatamente. Eu só acho... Eu só acho... Agora eu vou defender um pouco mais. O Flamengo do Dorival tem dado sinais já de uma melhora brutal em relação ao que tinha antes. O que diz muito sobre o Dorival, beleza. E diz muito sobre o Paulo Souza. Exato. Tanto que se você analisar... Porque a gente sempre cobre isso, né? Ah, por que o time não joga com a marcação ofensiva, forte lá na frente, com pressão alta? Porque não é só você adiantar o time e fazer isso. Você marca lá em cima. Tem que ser bem coordenado, bem colocado os jogadores. Por quê? Cada espaço que você der e perde essa primeira linha, André, você abre um buraco na frente. E era o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo era exposto. A zaga do Flamengo não era bem porque era sempre exposta. Era a bola sempre nas costas, correndo para trás. Quando o zagueiro vira a cara para trás com o atacante de frente, fica muito difícil do sistema entender e defender. Você viu ontem no Flamengo, todos os botes do Davi Luiz eram lá em cima. Era praticamente do meio campo para frente do Léo Pereira. Então, eles estavam muito mais protegidos. O João Gomes, o que está jogando o João Gomes na questão de construção, na questão do vai lá e volta, da marcação, cobrindo os jogadores. O Everton Ribeiro. Então, acho que esses encaixes defensivos estão dando a liberdade para os jogadores na frente. E aí, quando esses jogadores na frente têm esse poder e têm esse poder de decisão com mais espaço, com mais liberdade, o Flamengo cresce muito. Os números do jogo, gente, foram nove finalizações certas do Flamengo no alvo. Um total de 21 finalizações. Nenhuma finalização no alvo do Atlético de Rio. O goleiro era o Santos. Não sei se você chegou a prestar atenção, mas o goleiro era o Santos. Ontem do Flamengo, que ninguém conseguiu prestar atenção. Mas sobre esse papo, sobre o Paulo Souza... A gente pode plugar o número do jogo. Eu acho, eu posso ter errado, mas eu acho que era o Santos. Pegado, emprestado um banquinho do fotógrafo. Dava, dava. E assistido ao jogo sentado, não teria mudado em nada o resultado da partida. O pior jogador em campo do Flamengo. Mas sobre esse assunto, né, da troca dos técnicos, eu acho que diz muito também sobre o elenco, os jogadores. Eles estão querendo mais, eles estão correndo mais. Eu não gosto de individualizar só o técnico esse, agora os caras estão correndo mais.